É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Lembra daquela boa ideia que eu te dei Que era pra gente se envolver sem sentimento Você gamoa e não rola, eu te falei Pra não se apegar com coisas de momento Foi cada sentada, foi cada sentada Ficou emocionado com a sequência da braba Foi cada sentada, foi cada sentada Ficou emocionado com a sequência da braba Foi cada sentada, foi cada sentada Ficou emocionado com a sequência da braba Foi cada sentada, foi cada sentada Ficou emocionado com a sequência da braba Tentada, tentada, tentada Tentada, sequência da braba Foi cada sentada, foi cada sentada Ficou emocionado com a sequência da brava Foi cada sentada, foi cada sentada Ficou emocionado com a sequência da brava Lembra daquela boa ideia que eu te dei Que era pra gente se envolver sem sentimento Você gamoa e não rola, eu te falei Pra não se apegar com coisas de momento Foi cada sentada, foi cada sentada Ficou emocionado com a sequência da brava Foi cada sentada, foi cada sentada Ficou emocionado com a sequência da brava Foi cada sentada, foi cada sentada Ficou emocionado com a sequência da brava Foi cada sentada, foi cada sentada Ficou emocionado com a sequência da brava Foi cada sentada, foi cada sentada Ficou emocionado com a sequência da brava Foi cada sentada, foi cada sentada Ficou emocionado com a sequência da brava Foi cada sentada, foi cada sentada Ficou emocionado com a sequência da brava Foi cada sentada, foi cada sentada Ficou emocionado com a sequência da brava Foi cada sentada, foi cada sentada Ficou emocionado com a sequência da brava Foi cada sentada, foi cada sentada Ficou emocionado com a sequência da brava